Pira que é, pira que é o cabalinha, pira que é o cabalinha Aaliyah Você está bem, Aalô? Sim... Aaliyah, Tara? Tara é um só que bem Tara? Tara, você está bem. Não, não é isso aí? Não é isso aí? Não é isso aí? Você já salvou a sua vida. Se você tiver alguma coisa, se tiver alguma coisa, então se tiver alguma coisa. Tara é minha filha. Não é isso aí? Não é isso aí? Alia, você tem que se sentir. Se você não se sentir, você não sabe o que vai acontecer aqui. Sim, Alia. Obrigado, Alia. Você perdeu a sua vida, mas... Não, não, Alok. Como você está falando? Eu prometi, que é uma filha. Por isso, não vai acontecer com ela. Obrigado, Alia. ... 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 Como é isso aí? Mathe, amor. Quer dizer, você tinha sido um líder em alok. Agora, veja, você já se tornou amigos. Agora, se tornou amigos, você vai fazer tantas bandas. E você vai achar que eu tenho amigos. Pension, então? A primeira vida de Ánipat foi em 21 Aprile 1526, quando os irmãos e Ibráheim e Lodhi estavam em frente. A vida em que a победa será a culpa em Delhi? It's my customidade! Ninh! My customidade! I just ohh... Alaia? Alaia, o que aconteceu? I tak oi? O que é que eu estou fazendo? O que eu faço outra coisa? O filho da sua mãe foi treinando meu irmão e deixou-me de sair de mim e deixou-se de sair da minha casa. E eu não vou fazer nada. Mas eu não tenho certeza que ela está fazendo o filho da sua mãe e ela pode ir embora. Acum... Você não tem certeza que não tem Jair Abia, você acredita sempre. Mas não há problema com a minha família. Nós precisamos de todos que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer. Você fez isso? Você fez um plano? Mas o tatuador de Conal fez um plano de todo. Mas ela vai estar na direção de um dia de wheelchair. Ideia! Alia! Tem uma ideia. Então quando será que ela vai casar com ela? Aham, você ouviu? Você ouviu o que você ouviu, né? Fãnzi, o que você ouviu? Pata-lhe, trust, poros e mas. Aham, não, não. O que você ouviu? O que você ouviu? Que nós ficamos cantando. O que você ouviu? Aham, você ouviu? Eu estou falando com esse que eu estou falando que não vai ficar mais, não vai ficar mais. Agora, vamos eliminar o caminho. O que? O que você ouviu? Quer dizer, você vai ter o caminho? Hã? Murda? Não, não, não. Olha, eu não sou como eu, mas eu não sou tão bom que eu vou me fazer alguém. Não, não. Eu vou te conhecerem. Você não me ouviu. Eu estou falando sobre o carro do carro, não. O carro do carro do carro do carro do carro, como o telefone do carro do carro. O que você quer dizer? Você é um burro, cara! Com a câmera com você! Aqui! Escute! Tara sempre está sentindo em um velho. Nós vamos fazer algo assim, onde Tara irá se levantar. E todos nós, que você colocou uma câmera na cama, nós vamos recordar tudo. E nós vamos ver a recording de todos os homens. Para que Tara saiba tudo em frente. Mas... Ele não vai ficar com ela do seu velho. Tara! Eu tenho uma ideia, como ele vai ficar com ela do seu velho. Escute! O que você gostou? O plano é esse mesmo. Mas um problema é um pequeno. Conal tem que ter conhecido. Música Não, eu não soube. Eu não soube. Eu não soube. Eu não soube. Ei não soube. Ei não soube. Veja você. Do que não soube. Você tem que ter conhecido. Não soube. Eu não soube. Vamos embora. Eu não posso. Ou não. Du que também. Eu não soube. Você tem que ter conhecido. Quando ela ser matando pelo sandal, você está batando pelo sandal. Você torna quando eu estou batando pelo sandal, ela se matando. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Não sei, Kunal. Eu não sei. Olha, Kunal, você quer queira queira queira. Hum. Hum. Então, você não precisa me ajudar. Eu vou te dizer o que eu quero fazer. Hum! Eu vou te dar uma casa para você. Você tem que ter que ter que ter que ter que ter a casa. Agora seria fanzada que JOSH não deve funcionar. Hum! Hum, verdade? E quando você não conseguisse, vá containingficio de Bobbyça e jogando ela. É como eu passeianguei. Hum, hum. Devido. Olha, Kunal. P treadobas o que aulla está bem vamos Marcar? Oh, claro. Mas vai mudar o meu nome depois? Hum, está assim sua nome entre. Hum? Sim. Quando a tara estiver bem, a tara estiver bem, então a tara estiverá bem. E depois a tara estiverá em seu nome. Sim. E depois ela estiverá em você. Sim. Tara. Então, você vai nos ajudar, né? Sim, sim. Eu vou fazer isso. Para a tara, eu posso tirar a tara também. Não precisa ir para lá. Então, você vai dentro da tara da tara, e ir para lá, e ir para a tara, e ir para a tara, e ir para a tara, Ok. Ok. Ok, bye. Ok. Ok. Tara. Mãe, tara. Eu estou aqui. Man, tara está aqui. Tara está aqui. Vai lá. A noite é. E agora você não está na casa. Agora você está com a minha tara. Mão, até quando ela está com o meu tempo. Aalô. Eu estou desculpar para a tara. Você, por favor, me desculpar a tara. Que ela é uma tara e com a tata até que ela está terminada. E com a tata com tata com a tata com a tata. E com a tata com tata com a 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 tata. E com a tata com tata com a tata com a tata com a tata. Vamos, agora você vai ver, você está chegando, você está chegando, vai. Bem, há muitos dias. Você não me deu um kismis? Alô? Você está me chamando de novo? Não! Hoje eu vou te levar um kismis. Alô? Não, kismis. Alô? Não, não. Alô, não. Alô, não. Alô, não. Não, não. Alô, não, não. Não, não, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Não, não. Mamãe, ela está na sua voz. Eu vou embora. Vamos. Alô, você também. Ele tem uma coisa que eu quero quebra. Ainda está aqui, meu amigo. Eu vou pegar um outro e-mãe. Um outro e-mãe. Um outro e-mãe. Um outro e-mãe. Você está muito bem. Você está muito bem. Você está muito bem. Um outro e-mãe. Um outro e-mãe. E aí, Alô! Alô, Alô. Alô, vamos beber coffee de serem. Não, eu preciso ir com você. Eles pensem preju. E aí, mano, vão virá. Eu vou para você. Vamos para. Sir, agora estão ali? Alô, eles vão beber um para você e beber coffee de serem. Agora ela está lá. Cuidão vem? Olha só quero ver. Vejamos. Vejamos? Antes ela era. Дeríamos? Mas eles eram uma rede de sim de, agora elas eram uma rede de sim. Você não tem? Asam但 o que os falaram dizendo? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?